Eu acho que o time tá muito fechado, velho. Peraí, Pobre ficou no outro time, velho. Mas é o Bond que tá aqui? Não, tem um cara que não é do Bond ali, ó. Cadê? Você. É o carreiro. Você, tu louco. Tu não é do Bond. Magoou. Caraca, mané. E aí, Pobre, o que você tem a dizer sobre o Kai no outro time, cara? Game over. Game over. Ô, aposta aí milzão aí pra eu ganhar dinheiro. Eu postei milzão, eu postei milzão, eu postei milzão. Eu postei milzão. Ô, meu Deus. Olha o meu KD lá pra baixo. Ele fica capaz dele subir, Pobre. Falar, não sei se você se eu mais não. Ô, louco. E é na pistola, né? Ah, na pistola? Ah, não. Eu apertei o KD aqui. Ah, é só na pistola, velho. Ah, tá policial. Aí, polícia e ladrão? Aí, aí. Bora pegar o helicóptero ali, RD. Não, aqui é helicóptero, pô. Nossa. Ali, ali, ali. Ali é um bandido ali, ó. Bandido mal. Eita porra. Isso é de metralhadora, velho. Metralha? Ah, mano. Ah, mano. Me atropelou aqui, Rafa. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, Rafa. Ah, atropelou, mano. Ah, por que viraram o helicóptero? O copo vai me matar aqui na pistola. Caraca. Chegou tarde, Rafa. Toma. Jogar. Não, mas tô tranquilo. Eu já vou aqui, parceiro. Que isso, ó, lazarento. Toma, três. É na coma. Ah, mano. O cara me matou aqui, mano. Tô me sentindo aqui no modo de polícia, tá ligado? Nesse polícia versus ladrão. Quatro. Moleque, levei os quatro, moleque. Aí, Rafa, me nota essa moto aqui. O que você acha? Ah, não, não é isso. Isso aqui é... Ai! Da onde, velho? Da onde? Do Irineu. Caraca, velho. Tem três negos aqui do outro time aqui, velho. Tá todo mundo na escada. Nossa, olha aí, demônio. Nossa, senhora. Que lindo, mano. Vai ter gracinha em cima da moto. E também... Caralho, mano. Ah, o foda do pedestre tá ligado, né? Só tão roubando a minha kill, velho. Na moral. Ó. Mata só eu, de grama. Ali, 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 Rafa. Eu tô tomando pipoca, tô tomando pipoca, tô com o pitelzinho de vida. Eu também tô, também tô. Tá aqui em cima, aqui, ó. Boa. Ah, caraca. Esse aqui é meu, vai. Esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu. Boa. Ah, qual é, Zé? Esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu. Caraca, mané. O que tá explodindo aí agora? Nossa, eu bati a boca. Boa. Mais um, mais um, mais um, mais um. Boa. Bora, 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 time. Bora, bora, bora. Cadê os caras RD? Cadê os caras RD? Ih, cagou. Mete bala, mete bala. Os caras RD, cara. Ih, sequência. Bora, 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 time. Wink games e sequência? Dois. Eita, porra, não pode me dar, cara. Vai me dar, mano. Cadê, mano? Cadê os caras? Não sei, velho. É lá do outro lado. Ah, não. Não lembro. Eita, porra, o cara vindo aqui com a viatura aqui. O cara vindo aqui, mano. Alô, gente. É nóis, paciência. Toma, Bob. Você fala demais. Ah, qual é, mano? Ah, eu ia matar o Bob. E esse cara da moto aí? É outro que fala muito também. Nossa. A sequência aqui é garantida. O carro, o carro, o carro, o carro, o carro. O carro também é meu, o carro também é meu. Ah, que isso aí, Dê? Nossa, eu dei esse pau muito longe. Ah, o Bob ali, ah, o Bob ali, ah, o Bob ali. Ah, o Bob, ah, o Bob, ah, o Bob. Mas o Bob é do time de vocês. Por quê? Cadê o Bob? Tá doido, tá doido? O Bob é do meu time? O Bob é do nosso time, não. Meu time só tem soldado de guerra, rapaz. Oh, tá tirando aí. Olha o cara no carro aqui, olha o cara no carro aqui, olha o cara no carro aqui, olha. Toma, deitei, deitei. Vai, aviso. Olha o cara de caminhão. Alô, Bob. Vai. Pizar a BRD. Que isso, ninja. Nossa, velho, eu tô com... O RD tá levando geral, mano. Tu tá louco, mané. Jack, dera o spawn, Jack, dera o spawn. Aqui em cima da ponte. Ô, louco, o bom que ele até fala, mané. Vamos lá, vamos lá pegar esses caras, rapaz. Aqui, 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 comigo, 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 comigo. Aqui é um monte, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, rapaz, embaixo é seu. Nossa, vai, Bob. Pelo amor de Deus, velho. Toma na cabeça. Ô, mané, um time que tem baiano, que tem RD, vocês podem até quitar, velho. De uma vez. Nem tem nada de jogar, não. É, ué. Tô tirando, hein. Não deixava, não, hein. Não, mas ele só tá falando a verdade. Ó, o Bob, ó. O Bob morreu. Que que é isso? Ó, velho, o cara do meu time, velho. O cara do meu time, mano. O Bob morreu com um tiro na cara, mano. Nossa, esse foi treinagem, mano. Pega esse cara, pega esse cara. Não perdoa, não. Boa. Bora, bora, bora. Vai, bora, 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 bora. E agora? E agora? Cadê eles? Cadê eles? Aqui, aqui. Passou no carro ali. Ah, só morri que eu tava sem bala. Sem bala, não. Com pouca vida. Bora mais. Esse é meu. Lá, lá, correu, lá. Peguei. Cala, porra. Toma. Caraca. Ah, o Zeca é do nosso time, velho. Eu achei que eu ia matar o Zeca. Eita. Nossa, olha, você vê, velho. O Metalier. Meteu bala em mim aqui. Olha o outro aqui fora do radar, parceiro. Me deu um balaço. E aí? Quem é esse? Quem que esse velho é aqui, mano? Ah, tá oculto no radar, essa bichona, mano. Que oculto, o que, parceiro? Morre do mesmo jeito. Morre fora do radar, com radar, morre do mesmo jeito. Bora. Onde é louco? Ai, ai, velho. Fui atropelado aqui por um caminhão. Eita, porra. Os caras estão na cena ali, debaixo da ponte, velho. Os caras estão na cena, debaixo da ponte. Ah, mano, eu caí aqui, velho. Caiu aonde? Caí aqui, ó, o caminhão. Tá, porra. E olha lá, não tem ninguém embaixo da ponte. Ah, mano, o NPC vem pra cima de mim, velho. Dá pra ele passar sem acertar? Eu vi essa, mano. Tu voou longe. Caraca, mano. Ladroado, esse NPC. Olha eu rodando aqui. Nossa, Bob. Vai, vai, vai. É que eu não sei onde eles nasceram, pô. Tô procurando essas prisão aqui. Levei tudo. Eu não falo nada, hein. Eu não falo nada. Zé, cada um que você matar, Zé, você fala... Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Até parece que matou tudo isso. Nossa senhora. Olha o parágilho. Tu mata o cara saindo, velho. O que? Nossa, Bob. Tu me fez passar perto, velho. Ah, Bob, não pode não. Ah, mano. Eu tô rudiando aqui a delegacia procurando esses caras, velho. O Bob tá tentando me matar aqui, gente. Mas ele não vai conseguir, não. Procura direito, pô. Eu tô procurando. Eu tô indo mesmo. O Rafa, vou deixar com o Rafa. Oxi. Nossa, Rafa. Tu ainda morreu. O Bob, velho. Não, Rafa. Ah, velho. Eu vou arrombar, tu vai me pegar aqui, ó. Respeito ao roubado, hein. Mano, mano. O Bob, eu não tô mentindo, cara. Se você acha que eu tô mentindo, depois você pode ver no vídeo. Mas às vezes... Ô, Bob, cara. Não, esse molhinho aqui só fica dentro do carro, ó. Mata esse velho. Vai, seu velho. O Bob conseguiu levar, velho. A terceira vez que eu contei, Bob. Você só me matou com... Comigo é... Com o pitelzinho de vida. Agora não. Pitelzinho, pitelzinho. Ó o cara lá, ó. Você é que eu só fico no carro, mano. Ó o cara lá, ó. Ó o cara lá, ó. Fugindo lá, matei. Esse cara tá metendo bala dentro da cara dele. Ele não morre. Vambora. O Bob, vocês estão sendo estuprados, velho. Na moral. Ah, que tira, mano. Ó o cara ali, correndo ali embaixo. O cara ali, correndo ali embaixo. Caraca, mano. Ó o Gedeiro, ó. O Gedeiro não perdoou, não. Perdoou, não, miserável. Ó o cara aqui embaixo, ó o cara aqui embaixo, gente. Cadê, Rafa? Cobre, Rafa. Cobre que eu tô tossindo. Boa. O cara me matou ainda, mano. Mano, precisa. Ó, 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 ó. Tentando me matar? Ah, mano. Ô Bob, que arma é essa que você tá? Na moral. Não, que arma que você tá? Toma, Bob, vai. Não, ele tá com mod. Ai, velho. Hein, Bob? Que que foi, louco? Que arma que você tá? Eu tô com uma pistola vagabunda aqui, ó. Não, uma pistola vagabunda você não tá, não. Só a pistola toda atirando em sequência. E aí, Vavismo. Da próxima vez que eu vou roubar a minha aqui, eu te estupro, mãe. Nossa. Bicho, bicho da porra. Menos um. Essa pistola do Bob, ela atira em sequência, sem maldade mesmo. Obrigado. O Bob tem controle rápido. Você faz, mano. Tô falando pra você. Acabou minha pistola, acabou minhas balas. Fudeu. Vai na minha ouro. Ó, o Bob aqui, ó. Não, é sério, é sério. Tem coisa errada aí com o Bob. Não tem. Ele tá... O Bob tá com a forma diferente, mano. O Bob tá com a forma diferente. Tem maldade. Bob, Bob, sem maldade. Assuma, velho. Desativo o hack, velho. Tá com mod. Tá, velho. Tá com mod. Não morre, cara. Matei, matei, matei. Ó lá. Ô, Bob, na moral, usando o hack é feio, viu, Bob. Tá, para como tu joga hack no modo lado, louco. Você tá com o hack. Você não tá com pistola. Não, não. Eu sou ruim. Vem, o Rafa foi o jogador mais valioso. O Bob de hack e o time dele ainda perdeu, velho. Vocês estão de prova aí, ó. Eu quero que vocês deixem suas opiniões aí nos comentários aí, ó. O Bob não tava de pistola, né, Bob? Eu não tava de pistola, galera. Tem gente que tava atirando em sequência. Não tem desculpa, não, Bob. Você não tá com pistola. Pistola, rap. Tem 18, mano. Que é um bichão. Não, não. Com pistola, você não tá, não, Bob. Você não tá. Eu matei 12, eu matei pra caramba. Como é que eu só matei 12? Tem coisa errada aí, se eu acompanhando essa contagem. Razonada. Eu sei que meu cadê ficou muito bom, velho. Deixa o like. 22 barra 7. Deixa o like. Tchau. Tchau.